Olá, companheiras e companheiros. Meu nome é Davi Cabral Macedo, eu sou militante do PCO, Partido da Causa Operária, aqui no Rio de Janeiro, e venho por meio desse vídeo denunciar e rechaçar completamente o ataque sofrido pelo Partido da Causa Operária, no seu diário Causa Operária, que é o seu jornal online, o maior jornal partidário da esquerda nacional, que sofreu um parcelamento digital. E venho também emprestar minha solidariedade, minha completa solidariedade, para o Partido e sua imprensa. Esse ataque é um ataque de características tipicamente fascistas, de extrema direita, e teve o objetivo de destruir uma imprensa tão importante, que é a imprensa da classe trabalhadora, que tem atuado em conjunto com a população para derrotar o golpe de Estado, que começou em 2016, e pôr abaixo desse governo fascista. É isso aí, obrigado. Obrigado.